A Nava Jato é estruturada ao redor de um método, declarado, o juiz Sérgio Moro em 2004 escreveu um artigo sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, no qual ele dizia que o nexo principal do eventual sucesso da Operação Humano-Puriti era vínculo com a opinião pública. É isso, vazamento, vazamento, vazamento. Então, o que se passa efetivamente? Qual é o método? Não há cautela investigatória, não há proteção dos direitos constitucionais investigados, não há rigor em relação ao devido processo legal, ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E o dever de apresentar provas é o da acusação e não da defesa. Isso pressupõe um conjunto de cautelas e esse conjunto de cautelas é absolutamente atropelado pela Lava Jato, a partir do nexo com a mídia, ou seja, o segredo da Lava Jato é transformar cada investigação num show. A condição coercitiva era totalmente desnecessária. Não só desnecessária, como o interrogatório era uma aberração. O interrogatório era tão aberrante que o delegado da Polícia Federal de Brasília, que nada tinha a ver com o interrogatório, porque ele recebeu as perguntas de Curitiba, chegava a se sentir constrangido, porque começou assim. O senhor é afiliado ao PT há quanto tempo? O senhor já contribuiu em campanhas eleitorais? O senhor teve editora no passado. Que tipo de livros o senhor publicava? O senhor também publicou a revista. Qual era o conteúdo da revista? Ou seja, um interrogatório político. Era uma violação conchanada, conseguida às vezes, eu disse, doutor delegado, essas perguntas violam a Constituição Brasileira. Eu posso editar o que eu quiser, até obra pornográfica, se eu quisesse. A Constituição me permite. As perguntas chegavam a ser também sobre quais eram minhas relações pessoais com importantes dirigentes do PT, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente Lula. Eram efetivamente aberrações. E poucas perguntas concretas sobre o processo. Durou menos de uma hora no depoimento do Brasil. Que pessoa que tivesse cometido um delito manteria provas por 12 ou 13 anos, com dois anos de percurso já da Lava Jato? Não tem nenhum cabimento. Só havia uma razão para a condição coercitiva, ou para a prisão preventiva do senhor Rona Maria Pinto, que era o empresário do ABC, que também foi real no processo, ou para a prisão temporária do Silvio Pereira, que foi secretário do Partido dos Trabalhadores até 2005. O único motivo era o espetáculo. O único motivo. Não há nenhuma justificativa. Tanto é assim, que numa rara decisão revisional, o TR, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, revogou a prisão preventiva do empresário Rona Maria Pinto. Coisa que nunca tinha ocorrido até então.